Oi, 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 amores de Cris, tudo bem com vocês? Ai, gente, eu vi agora uma mensagem, acho que da Kátia Lemos, falando que eu sumi. Kátia, tô aqui no trabalho, meu amor. Eu tô aqui, já cheguei cedo. Agora são 10 horas, eu tô gravando pra vocês porque a minha cliente que ia fazer cílios, ela não apareceu. E eu marquei 3 horas na agenda pra atender ela. 3 horas assim, de procedimento, porque demora fazer o alongamento fio a fio. Aí, eu tava assim, gente, eu podia ter um computador aqui pra fazer um vídeo pra eles, mas aí, Deus me iluminou, eu tô gravando com o celular e vou botar assim mesmo, sem edição, sem nada. Aí, eu queria mostrar pra vocês o espaço, ó. Tá a porta, aí, tá vendo? Ali eu fiz uma área pra quando vir a manicure, quando Deus mandar a manicure, já tem um espacinho. Mas ficou bonitinho, né, gente? Aí, coloquei os quadros aqui, ó. Acho que é a Brigitte Bardot, a Audrey e a Marilyn tá ali no chão que ela caiu. A Marilyn não quis ficar na parede. Aí, aqui, eu botei um sofá. Essa luminária eu ganhei de uma vizinha minha. Ela tava doando, aí eu disse que queria e peguei. Aí, tem um sofazinho ali, a mesinha, a área do café. Tá assim, gente, tá? Eu tô arrumando, tá simplesinho, mas é tudo com muito carinho, ó. Aí, aqui, eu coloco uns biscoitinhos. Isso aqui é um preparado que eu faço pra cappuccino. Aí, é só colocar água quente. Eu vou dar essa receita pra vocês. Eu sempre faço fresquinho pras minhas clientes. Aí, aqui, ó, eu tenho também uma caixinha de chá, uma chaleirinha. Um bule, né? Chaleira não. Um bule e os copinhos pra chá. Aqui dentro da caixinha, eu coloco uns chazinhos. Que tem clientes que não gostam de café, né? Às vezes, vem criança, ó. Aí, tem uns chazinhos aqui dentro. É, o que mais, gente? Deixa eu mostrar tudo pra vocês, né? Ah, tem uma salinha aqui que eu já arrumei. Deixa eu ligar a luz. Ah, gente, não repara, assim, na qualidade do vídeo, tá? Ó, aí, tem uma maca. Aí, também, já tem uma salinha aqui arrumada, uma pia, pra profissional que quiser. Eu queria muito alguém, assim, da estética mesmo, pra fazer limpeza de pele, drenagem. As clientes pedem bastante, gente. Aí, é ruim ficar segurando, assim, o celular. Aí, aqui, a minha sala. Ó, meu tripézinho. Aí, a parede que eu já mostrei pra vocês. Aqui, eu coloquei um negocinho pra pendurar, né? Bolsa, roupa, minha pia. Oi, gente! Essa pia tá toda feia, gente. Eu preciso mandar fazer uma pedra. Acho que eu já mostrei em outro vídeo, ó. Mas tá um... Tá bem manchada que eu trabalho com pigmento, tá vendo? Aí, eu já tentei colocar de tudo. Nada saiu. Aí, tem que medir e mandar fazer uma pedra pra encaixar aqui. Então, pra frente, eu vou fazer. Aí, aqui, tem uma estantezinha que eu também coloquei a áudio. Eu vou colocar umas fotos. Tem um baleiro ali. Na verdade, aqui, gente, eu quero colocar produtos de sobrancelha pra vender, tá? Que tem clientes que, às vezes, pede rímel, pede... Não só de sobrancelha, pro rosto, assim. Eu queria colocar alguns produtos. Aí, ó. Tem um espelho ali. O aparador. Aí, tem essas letrinhas que eu comprei. Achei uma gracinha. Comprei lá no calçadão de Osasco. Elas acendem, mas eu tenho que comprar a pilha. Aí, comprei o C e o A. Cris Alves. Pode ser Cris e Adalto também. Aí, tem aqui... Um aromatizador que eu gosto. Uma caixinha. Minha parte lá. Minha bagunça, maca. Então, minha salinha tá... Meu... Olha lá que bonitinho aquele adesivo. Olha, gente. Ele é um adesivo que colocou na parede um decalque. Aí, quem colocou foi a Júlia. Ficou bonitinha, né? Então, é isso. Eu passei hoje aqui mesmo, assim, pra falar um oi pra vocês. Porque eu não consegui mesmo essa semana. Foi, assim, bem corrida. E quando eu fico aqui, que eu tenho tempo, é difícil, assim, pra poder subir vídeo. Sabe? É complicado. Mas, Deus vai prover, né? Aí, aqui tá a cozinha. Que eu acho que eu já mostrei pra vocês, né? Tem uma cozinha. Peraí. Peraí, gente. Ó. Uma pia. Micro-ondas. Aqui tá o filtro que eu comprei. O Adalto vai estragar, ó. Vai instalar. Porque não tem água gelada aqui. Tá um calor. Eu usava a unha de galão. Mas tá muito quente. Aí, eu participo de um grupo de desapego. Deixa eu ligar a luz. Pronto. Eu participo de um grupo de desapego que a moça tava vendendo. Ela tava viajando, indo morar fora. E tava vendendo esse filtro. Eu comprei. E aqui é o banheiro, onde eu coloquei os quadros. Tá vendo? Deixa eu entrar aqui. Aqui, ó. Tem uma piazinha. Aqui tem uma prateleira. Aí, eu coloco também aqui um cheirinho. Papo higiênico. Sim. Simplesinho. Mas é tudo com muito amor. Com muito carinho. É engraçado, gente. Eu tô gostando muito de estar aqui, assim. Sozinha nesse momento, sabe? Tá sendo um presente de Deus na minha vida. Engraçado isso. Vou contar pra vocês. Peraí. Então, gente. Porque antes tinha outras profissionais aqui trabalhando comigo, né? Eu fiz até um vídeo que eu contava um pouquinho. Mas depois eu resolvi tirar esse vídeo do ar. Porque tem coisa que é entre a gente e Deus, né? No fim. E eu tô sozinha agora nesse espaço. Tô orando a Deus pra que ele mande, assim, realmente profissionais que sejam parceiras minhas aqui. Que, sabe? Que precisem de um espaço pra trabalhar. Que queiram trabalhar. Então, o espaço aqui tá disponível. E eu tô quietinha orando a Deus. Porque já passei por muita coisa. Por querer, de repente, ajudar, né? Por querer colocar o coração na frente da razão. E não foi bom. E Deus, ele me ensinou isso. Que não é bom, né? Nos negócios, a gente tem que ser... Na vida. Eu acho que pra tudo, gente. A gente tem que ser íntegro. Mas tem que fazer as coisas bem certinhas, né? Então, vamos trabalhar com a razão, assim, né? Não deixar o coração ir na frente. Que, às vezes, acaba... Você acaba tomando, assim, atitudes que não... Que não vão ser boas pra vocês no futuro. Aqui fica pertinho da rua. Às vezes, é um barulho. Acho que eu vou ali pra dentro pra gravar. Pera aí. Aí, gente. Assim, quem me conhece, sabe que eu gosto de... Ter tudo arrumadinho, limpinho. Eu acho que é primordial, sabe? Te faz até bem. Você, quando tá com sua casa muito bagunçada. Ou com sua área de trabalho. Parece que a sua vida tá bagunçada, né? Então, mesmo que a gente não tenha tempo. Ou não tenha saúde. Que, às vezes, assim, eu tô travada também. Pra ajeitar a minha casa. Mas procura, assim, gente. Manter organizado. Porque parece que a nossa vida, ela flui melhor. E aqui no trabalho era assim, né? Eu gosto de um jeito. Aí, as pessoas gostam de outro. E era complicado pra manter, assim, tipo, limpinho. Então, agora, assim. Eu tenho uma mania. Igual, ontem, eu parei de trabalhar 10 horas da noite. E aí, eu tava muito cansada. Eu tinha que tá aqui cedo hoje pra fazer os cílios da cliente. Mas eu, eu falei, não. Eu não consigo ir pra casa e não arrumar as coisas. Aí, eu levantei tudo aqui do chão da minha sala. Sabe? Aqui, ó. Deixa eu mostrar. Sabe? Esse chão aqui perto da maca. Ó. Tá vendo ali? Aí, eu tirei tudo do chão. A escada. A lixeira. Não sei apontar. Mas a lixeira tá ali branquinha. Coloquei tudo em cima da maca. E aí, eu esfreguei o chão. Limpei. Porque eu gosto disso. Sabe, gente? Aí, deixei tudo limpinho. O banheiro. Recolhi os lixos. Limpei. Limpei a cozinha. Limpei a máquina do café. E é tão bom, assim, eu chegar no dia seguinte. Encontrar tudo cheirosinho. Tudo limpinho. Aí, eu chego. Eu oro. Eu coloco um louvor. Então, tá sendo, assim, um momento meu com Deus, assim, muito especial. E eu agradeço a Deus todos os dias. Todos os momentos que Ele esteve comigo e está. Né? Todos os ensinamentos. Jesus nos ensina muito. E Ele fala muito ao meu coração. Que eu tenho que usar esse canal aqui pra ensinar outras pessoas. Por isso, assim, que às vezes eu venho trazer algumas situações pra vocês. Porque, às vezes, Deus nos permite passar por certas situações pra ensinar. Né? Então, eu agradeço muito o carinho de cada pessoa que tá aqui no canal. Por favor, gente. Assim, acompanha o canal. Não saiam daqui, tá? Eu venho com novidade. Quando eu não tiver novidade, eu venho bater um papo com vocês. Como eu tô fazendo hoje. O importante é a gente estar juntinho, né? Então, é isso. Eu quero desejar pra vocês, assim, um bom final de semana. Um final de semana, assim, abençoado. De muita paz. Com muita presença de Jesus na vida de vocês. Tá bom? Ó. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Eu tenho vídeo já de receita gravado. Eu só não consegui editar. Mas semana que vem o vídeo sobe, tá? Amo, amo vocês. Não esqueçam de dar o like nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. É bem rapidinho, tá, gente? E deixa seus comentários aqui. Um maravilhoso final de semana. Eu amo vocês, tá? Beijo. Beijo, mãe. Tô com saudade. Tem gente perguntando da pipoca. A pipoca tá lá cuidando do meu sobrinho. E eu não sei quando ela vai vir. Mas eu também tô morrendo de saudade. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.